É a primeira vez que eu vejo uma viatura de moto da polícia aqui Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos Se você não me conhece, eu sou o Chico e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês Se você tá acompanhando a gente aí, você sabe que eu tô aqui nos Estados Unidos Mais precisamente na Califórnia e hoje eu vim aqui no Pier de Santa Mônica Pra conhecer e mostrar pra vocês como é que é Agora a gente tá indo pro Pier de Santa Mônica Um dos lugares mais emblemáticos Pra quem gosta de GTA é um lugar muito especial também O tempo tá meio fechado, mas na previsão tá falando que vai sair sol Então espero que até eu chegar lá saia o sol Agora a gente tá na exata 1 hora de lá, 38 milhas Chegando lá eu volto com vocês pra gente conhecer juntos esse lugar Parece ser muito lindo, tem um parque de diversão mesmo lá Vamos ver Acabei de chegar aqui, depois de 1 hora e meia de carro Tava um pouco de trânsito Geralmente eu acho que demoraria menos tempo Mas, cara, obviamente aqui é um ponto turístico E olha de longe como é que tá cheio isso daqui Bom, estamos aqui no Pier de Santa Mônica Eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que tem aqui Já vou começar por aqui Aqui tem um shoppingzinho Shopping, na verdade não, é uma loja Alguns restaurantes Turistas de todo canto do mundo Uma pena que não tá sol Mas o dia tá claro Então, menos pior Cara, aqui é um dos lugares que eu sempre quis muito conhecer É um lugar meio emblemático Se você joga GTA, você vai entender o que eu tô falando E sem contar que aparece bastante nos filmes, né Que a gente assiste no Brasil São gravadas aqui na Califórnia Mas é isso Vamos continuar andando aqui Tem mais e mais restaurantes Bubagamp que tem em todo lugar Tem as barraquinhas vendendo uns petisquinhos Muita gente Tipo, muita gente mesmo Dizem que aqui tem um sorvete que é muito gostoso Preciso ver aonde que é Não sei se é aqui no Pier Burger Mas é que é bem Um lugar bem turistão mesmo Aqui, Ler Um daqueles lugares que é pra você vir Uma vez e só Ó Aí a galera fica aqui Fica dando uma olhada na praia Restaurantes A coisa mais interessante que tem aqui É que é um Pier E tem um Parque de Diversão Então Isso traz bastante turista pra cá Tem a Roda Gigante Que é, tipo, muito conhecida Parque de Diversões que eu falei Pacific Park Daqui a pouco a gente entra ali Vou andar até o final do Pier Pra ver tudo que tem aqui nessa parte Hum, tem pretzel Pô, eu tenho que comer um pretzel Tá, perto da hora do almoço Perto não, já sou Dá três horas da tarde Eu não almocei Então provavelmente vou comer alguma coisa aqui Aqui tem um desafio que eu não entendi O que que é O que que é É quem pula mais alto Tem uma galera tocando música Bastante artista de rua Pra pegar dinheiro de turista Vendendo CD com música No pleno 2023 E ele faz um desenhinho no CD Tipo Nada demais Tem um cara falando de Deus aqui Vendendo Bíblia Tem uma galera pescando também Todo Pier aqui Sempre vai ter alguém pescando Tem esses observatórios aqui Que você coloca uma moedinha E aí ele libera pra você conseguir ver melhor Cara, essa parte aqui eu acho que vai ser basicamente isso É um Pier lotado de gente Com restaurantes Com coisas pra vender pra turistas Esqueci o nome disso Coisas relacionadas ao Pier e tal E relacionadas a Santa Monica também Tem um mágico Além de ser um ponto de turista Hoje é sábado então Acredito que esteja mais lotado que o normal Porque aí até a galera que é daqui Vem aqui às vezes Porque tem os restaurantes e tal Então os locais aproveitam Chegando aqui na ponta do Pier agora Acredito que não tenha nada demais Além do visual Tentar encostar na grade ali Porque tá abarrotado Vou mostrar pra vocês um 360 A galera pescando ali embaixo E esse é o mar Não sei se vocês já viram o mar Então tô apresentando o mar pra vocês E aí como em todos os outros lugares Todo mundo conhece pra mim Vocês me filmando com uma câmera Mas a essa altura do campeonato Depois de 10 dias gravando Eu já nem me importo mais Agora vamos passar ali no parque de diversões Pra dar uma olhada como que é E ó, se você tá gostando desse vídeo aqui Não esquece Já desce agora aqui ó Clica em se inscrever Deixa o like aí Compartilha com a galera E deixa nos comentários O que vocês estão achando O que a gente pode trazer de conteúdo pra vocês Deixem sugestões E não esquece Se você quer saber Antes de todo mundo O que a gente tá gravando O que vai sair de conteúdo no canal Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Que lá eu sempre posto stories Na hora que a gente tá gravando Tudo que a gente tá criando de conteúdo A gente já vai postando lá diariamente Então ó Se inscreve aqui Me segue no Instagram E é nóis Tamo junto Ah, agora eu entendi Essa máquina segura a pessoa lá em cima E dependendo do tempo que ele ficar Ele ganha um prêmio Mas tem que pagar pra participar Ah, o cara não aguentou nada Ficou 25 segundos O cara reuniu mó galera Ficou umas 50 pessoas paradas pra assistir ele E ele ficou 25 segundos pendurado Teste de resistência Zero pra ele E aqui chegamos no parque Pacific Park Enquanto eu tô andando Eu já tô vendo tudo que tem pra comer Ah, achei o sorvete que eu falei Depois que eu almoçar Eu vou parar aqui pra tomar um sorvete também Agora vamos ver o que tem de jogos aqui Tem um joguinho de tiro Aquele padrãozinho Tem de basquete Vamos ver se o cara vai mandar bem Ó Ó o tênis dele Tá de Travis Vou continuar aqui andando um pouco Que é pra comprar o ingresso da Roda Gigante Tem a montanha russa Essa parada que fica balançando aqui Vou esperar o Arthur Que é um amigo meu que tá aqui Que mora aqui Chegar Ele tá com a mãe dele Amanhã é aniversário dele Inclusive Se você estiver vendo esse vídeo Parabéns irmão Tudo de bom Muita felicidade Então vou esperar ele chegar aqui Pra ver se eles forem Se eles quiserem A gente vai na Roda Gigante junto Assim, opinião sincera Assim, opinião sincera Mas o lugar em si não tem tipo Nossa, que espetacular Mas tem que parar de pensar que é um pia no meio da praia no meio da praia com parque de diversões Então A galera fica passando atrás Fica gritando Mas enfim, minha opinião sincera É um lugar muito legal, obviamente É muito da hora Tá aqui, tá podendo conhecer isso Porém, é um pia que tem um parque de diversões Dá pra você vir passar tarde aqui Se tiver Eu acho que o tempo que tá hoje Que não tá sol Mas tá, tipo, o tempo gostoso É o ideal pra estar aqui Porque se tá do lado da praia Tem a maresia Ficar corrando no sol aqui Não é muito bom não Agora eu vou procurar alguma coisa pra comer aqui E aí a gente conversa mais um pouco Pra variar um pouco Pedi mais um espurrinho A batatinha é muito gostosa Vamos ver se o lanche é bom Parece ser bom Parece ser muito bom O molinho deles é bem gostoso E aí a gente dá mais um olé pelo pia Até daqui a pouco E esse foi o nosso rolê pelo pia de Santa Mônica Bom Depois de 3, 4 horas Voltamos aqui pro pia de Santa Mônica Pra mostrar pra vocês a diferença De como é aqui durante o dia E como é durante a noite A noite é mil vezes mais bonito Já adianto Mas é tão cheio quanto É cheio o dia inteiro Mas o ponto positivo é que o estacionamento É cobrado o dia inteiro também Então eu paguei 20 dólares Na hora que eu cheguei Logo depois do almoço E tá até agora parado o carro lá Então não precisa pagar duas vezes o estacionamento A roda é gigante, já tá iluminada Dá uma olhada Não vai fazer muito sentido eu falar tudo que eu já falei Hoje mais cedo Então eu vou deixar só um videoclipe pra vocês Pra vocês verem a diferença Tchau 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 Bom galera E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tentei mostrar pra vocês Como que é aqui o Pier de Santa Mônica Tanto durante o dia Como durante a noite Confesso que a parte da noite É um bônus Porque eu acabei ficando por aqui Pra procurar algumas coisas que eu queria comprar E é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece Clica aqui embaixo em se inscrever Se inscreve no nosso canal aí Dá uma moral Pra gente fortalecer nosso canal E conseguir trazer cada vez mais coisas pra vocês Dá um joinha aí Dá um like Compartilha Deixa nos comentários O que vocês estão achando Pra gente poder evoluir também Pra gente poder trazer coisas novas pra vocês E é isso Se você gostou desse vídeo Um abraço pra você E obrigado por tudo Obrigado por estar assistindo a gente É nóis Tamo junto Valeu e fui